Começou hoje em todo o país a campanha de multivacinação. A ideia é atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes. Mas a procura pelas vacinas nas unidades de saúde de Aracatuba foi baixa neste primeiro dia. A dona Maria aproveitou para levar o neto de seis meses bem cedinho no postinho de saúde. O Pedro precisou tomar duas vacinas para deixar a carteirinha em dia. É importante porque toda criança precisa tomar vacina, todo recém-nascido até os seis meses, as doses completam. Hoje foi o primeiro dia da campanha de multivacinação realizada em todo o país, que pretende atualizar a carteirinha de vacina de crianças menores de 5 anos de idade e de adolescentes entre 9 e 15 anos. Um dos objetivos principais é imunizar as meninas contra o HPV. É que este ano a vacina se tornou obrigatória no calendário e está sendo distribuída na rede pública. São necessárias três doses e na rede particular, cada uma custa em média 300 reais. É uma vacina segura, é uma vacina que tem uma excelente eficácia, que a mãe pode vir, não tem nenhuma contraindicação. Então é bastante importante a mãe saber que essa adolescente precisa tomar essa vacina. Até o final do mês, as doses que são obrigatórias na carteirinha de vacinação vão estar disponíveis nas unidades básicas de saúde das cidades do interior paulista. Em Arassatuba, são 15 UBSs com estoque de vacinas para atender a população. O nosso foco é a polio, que é a gotinha, o nosso foco também é febre amarela, HPV, hepatite. Vai até o dia 30 e no sábado, dia 24, as unidades básicas de saúde vão estar abertas das 8 horas da manhã até as 17 horas.